Na noite, com a minha alma E no dia que eu vivo em uma E você... Vai tá aí, Paulinho! Vem cá, velho! Tá fazendo gay como melhor ator? Eu tô já atuando, né, meu filho? Tá segurado, Paulinho! Tá bem emocionado, né, cara? Acho que eu tenho mais ainda! Não, o cara entende, velho! Tá, traduza a sua música, então! É, eu acho que... Não sei, mas eu sei em português Ou não vai, eu também vou! Fala, meus parça! Beleza, rapaziada? Estamos aqui num formato diferente Do que vocês são acostumados a assistir aí O canal do Boleiro, né? Como a gente tinha comentado, por conta de tudo isso Que está acontecendo, né? A gente não tem como fazer aquele tipo de conteúdo Porque a gente ia viajar pra outros lugares Ia gravar dentro de clubes, né? Então agora, enfim... Com essa quarentena, a paralisação Pra tomar todos os devidos cuidados, né? A gente não tinha como gravar aquele tipo de conteúdo Então a gente agora vai fazer uma resenha diferente aí Pra estar trazendo um conteúdo pra vocês Espero que vocês gostem, né? A gente postou, né? Fazendo o comunicado que a Minguessere ia ter uma pausa Mas se Deus quiser Vamos tomar os devidos cuidados Pra que a Minguessere volte o quanto antes, né? Então nos comentários Quando eu publiquei O que vocês querem ver no canal do Boleiro, né? A maioria dos comentários foi Eu quero ver vocês comentando Sobre como vocês conheceram Comentando um pouco de cada personagem aí da Minguessere, né? Uma resenha entre vocês E também a galera falou de videogame, né? Quero ver vocês jogando videogame Então a gente teve a ideia de fazer jogos também de Super Nintendo E o Play 1, né? Que foi uma nostalgia aí Quem jogou, né? Quem viveu essa época sabe do que a gente tava falando, né? Então vai ter o vídeo da nossa resenha aqui E também vai ter o vídeo de videogame Então, rapaziada Esse primeiro vídeo, né? É pra falar como a gente se conheceu, né? E algumas características de cada um Público conhecer melhor todo mundo, né? Eu conheci o Paulinho bebendo! Deu pra ver que todo mundo conheceu o Paulinho na mesma situação, né? Isso aí! Bebendo, né? Paulinho bebendo, né? Ele bebendo, né? Só que ele bebendo Ele bebendo, né? E não trabalhando, né? Não, não Não, não Calma, mano Vamos falar de trabalho Senão vamos sair com ele, né? Ah, já peguei até um... Realmente um atestado Uma lesã Sentiu até o joelho Ah, mano, eu mandei uma atestada aí pra não gravar, né? Bom, então como todo mundo pediu Como vocês se conheceram, né? Então eu vou contar pra galera aqui Vou começar da menor panturra pra maior, né? Na real, o que não tem, né? Imagina O que não tem, né? Eu conheci o Didi sem panturra Eder Marques Eder Marques Paraíso, vocês tão ligados no paraíso, né? Paraíso perdido Ah, e eu devia deixar... 20 anos contando essa história já Imagina, deixou o panturra no paraíso Ah, esqueceu o panturra no paraíso? Deixou o panturra no paraíso, então Eder Marques Conheci o Didi em 2002 lá no time do editário, né? O time do editário Sabia que a gente foi jogar junto Na verdade é, o Didi já jogava lá Eu cheguei que eu fui morar novo no bairro, né? É, eu já carteava, eu já era o capita, né? Não, o Didi é aquela promessa que não foi cumprida, né? É a promessa que não deu certo, viu? Eterna? Eterna promessa, eterna promessa Mas a temporada foi boa Até hoje esperando o Didi dar certo lá no titular Mas aquela minha temporada foi boa, né? Não, foi boa A gente foi campeão, a gente foi campeão A gente foi campeão Infelizmente não consegui jogar a final, né? Por isso que a gente foi campeão Não, mentira, eu joguei Eu fui capitão, torneio todo Na final tava suspenso, não levantei o troféu Quer dizer, levantei o troféu, não joguei a final, mas levantei o troféu, né? Ali acabou a história do Didi Resumindo, ele começou Carreira de futebol do Didi Foi Que nem a do Livinho e o Aldax, né? Passageiro Eu fiz gol, depois eu fiz gol Foi mais ou menos assim Enfim, daí começou uma amizade, né? Aí uma vez eu montamos um grupo de pagode Eu vou chamar o Didi pra tocar, né? O Didi gosta de pagode e tal Que na época o pagode tava bombando, né Didi? O pagode é bom, tá? Eu lá no MSN, né? É bom o MSN, né? É bom o MSN Saudade, hein? Fala Didi, beleza? É o seguinte, tô montando um grupo de pagode Sabe tocar algum instrumento? Não, não sei tocar nada Eu disse, não, beleza? Vamos tocar bateria Vamos tocar bateria Vamos Agora Lembra que eu falei que eu tinha Então, beleza, posso botar no meu nick do MSN ali Que eu sou de tal grupo? Sim, daí tava lá o Didi já botou o nome do grupo e tal Só que legal que a gente tocou e o Didi não tocou bateria, né? Não Foi legal Era baterista, mas nunca tocou bateria O grupo durou dois shows Dois shows Turnei internacional Não, a gente tocou até fora, né? Parabéns Era uns 20km da cidade, né? Isso aí E pra tu ver a visão O negócio visionário da banda Que daí o show fora O cachê era 250 E nós pegamos um avô por 350 Que deu um pouquinho, um pouquinho de dinheiro Não, e o grupo era em 14 14 E o palco caminhando 25 no palco Nós em 14, né Didi? Mas foi bom, foi bom Foi bom Não, foi bom no palco E dali começou uma amizade A resenha, né? Enfim E o professor Cezera também A gente conhecia no mesmo bairro, né? Do Didi Já era amigo do Didi Já era amigo do Didi, né? Ainda indo nos jogos O professor Cezera sempre lá Auxiliando o time Tomando uma analogia também Não que nem o Paulinho, né? Ah, ele não dá pra acompanhar, né? Não dá pra acompanhar, né? Tomava socialmente Socialmente, né? Socialmente, né? E o Cezera também foi meu treinador, né? No time do Racing Que a gente disputou o Inter Bairros No Racing Em Série Prata aquela vez É um bom time Joguei nesse time, hein? Joguei nesse time aí, Cezera Não, aquele jogador Não, aquele jogador que é o Bom de grupo, né? Bom Era bom assim que Sempre quando tinha que Vai ter no tamanho Não Sempre quando tinha que trocar um jogador O banco tava quente Porque o Didi tava lá esquentando o banco Só que daí, assim ó Como eu sou um treinador bom Gente boa demais O rapaz Pô, nós estamos ganhando um jogo de 6x0 Vou botar esse gurinho pra jogar Vou dar uma chance Vou dar essa chancinha pra ele Pra ele mostrar o talento dele, né, cara? Então, Didi, vamo lá Faz o teu melhor Dá o teu máximo Só ganha de 6x0 Ele deu 5 passos dentro da quadra O juiz acabou o jogo Foi o melhor O melhor que ele conseguiu fazer Explosão 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 Ah, saindo uma volúpia também da quadra Se eu fosse mais devagar Eu ficava mais um tempinho Fui muito rápido Fui muito rápido Fui muito rápido Mais uma passagem rápida Mas é assim, ó Ele não pegou nenhum gol Não comprometeu em nada o time É, porque tem um parceiro nosso, né O Saudoso É, não vou falar o nome pra Não vou mostrar o nome Pra ele não perder a moral Mas o cara Ele sempre anda no meio da boleiragem Sempre no meio da boleiragem Metendo uma perna Mas assim, ó Quando eu falo, cara Que não nasce com o Dom Não adianta forçar Porque ele, cara Ele andava sempre no meio dos boleiros Anda até hoje no meio dos boleiros E o cara não aprendeu a jogar, meu O cara não Um passezinho Conduzia a bola Porque tu tá sempre no meio dos boleiros Não tem a base Tu tem que aprender alguma coisinha, né É estilo Não, não, não Não dá tapinha Esse é o nosso amigo Tá bom Não, não Não, não Não, não Não, não É, o nosso amigo Não, não Não, não É Peraí, antes de eu contar a história Canta mais uma aí Ah, canta, canta, canta inglês ou inglês? inglês ou inglês? mas a língua que tu domina pra vocês que acham que eu não sei inglês, sei um pouco boa, valeu aquele que anda aqui pega as camisas empresta a camisa do teu time aí pra eu sair na rua aí tu via cada dia ele na rua com uma jaqueta e com uma camisa diferente né, legítimo boleiro que ele não joga nada aí uma vez a gente foi jogar o campeonato, ganhamos o primeiro jogo empatamos o segundo, aí no terceiro jogo a gente empatava, já classificava aí começou o jogo, ali nós carteando papapá, 4x0 pra nós aí o professor disse, pô, vou dar uma chance pro Bruxa né, dá uma chance pra ele e chamou aí entrou o cara não, deu 5 minutos 4x4 mesmo o Didi entrou e não tomou não, não tomou não, não tomou, não compreendeu deu, sem mentira, deu 5 minutos ali os caras empataram 4x4, o professor já chamou ele enfim, o jogo acabou 4x4 a gente empatou e a gente foi campeão, mas ele não entrou mais mas na foto do título tá barato o primeiro não, não, parece que a gente já jogado sozinho né, mas aí tem muito goleiro assim eu fui te ver no texto do cara eu fiquei ligeiro vendo o texto do cara na tela deu, deu, de, de que 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 to tomando aí é o Danone, é o Danone oh produção, quarta bebida do rapaz é uvinhas, uvinha importada ouvia importada da Europa Ali de Macarimba? Mini Boleiro. Mini Boleiro conheci numa passada, tava esperada, né? Não tem mais nada. Mini Gigante? O Pokémon evoluiu. É Mini. É que nem o apelido do Boleiro. O apelido do Boleiro que o Mini não sabe é Gadeia. Gadeia? Ele não tem mais cabelo. Não, não. Pra quem não sabe, a galera chamava de Gadeia porque tinha o cabelão por aqui. Era o palito do cabelo do Ronaldinho Gaúcho e o futebol também. E o futebol também, então tinha o cabelo por aqui, Gadeia, Gadeia. Alguns me chamavam de Gadeia, me chamavam de Ronaldinho, me chamavam de Fenômeno. Me chamavam de Feio. Ah, quer falar de cabelo? Como era o cabelinho do Mini? Nossa, o Mini tinha cabelo, o Mini era emo. O Mini era emo, ele tinha cabelo lambido assim, ó. Cabelo lambidinho aqui, ó. A gente pode ver que a napa dele é... Deu cabelo lambido assim, só o queixo. Só apareceu o queixo. Só o nariz aqui, ó. Na época era sucesso. Não, mas só lá no teu bairro, né? Só com os fotopelãs, né? Só lá na época no Quilmes. Aí o Mini jogava no Quilmes, né? Um abraço pra galera do Quilmes. É Porto agora, não é Porto agora? Não, mas Porto virou... É assim, era dois times. Subvidiu? Era dois times. Eram os mais novos e os outros os mais velhos, né? A Gruto não jogava no Sub-17, né? Aí o Sub-17, que era memorizado, virou Porto agora. Sub-17, velho! Sub-17! Tava sem olhar os torneios. Era pra jogar inteiro mais, viu? Os caras tinham... Não, assim, os caras tinham horário nas quadras, tinham categoria. Categoria? Os adultos e os... Menor de dois. Não, os caras eram uma passada, né? Ôi Mini, vocês eram uma perna, né? Os caras tinham uns 3, 4 uniformes. E isso que era só se o 17 chegasse ao profissional dentro do menino. Não dá, Matinho. Buscando ele. Eu me lembro, jogava um tempo ali, o jogo das 4, 5, 4 e meia, parava os jogos bonitos e lá trocava o uniforme, né? Aí voltava com o uniforme e o mangalão, cara. Entrava no vestiário, cara. E tava mofado, pegava a Brinho lá e largava o bom ar no morro. É. É. Assim, mirada, Sub-17. Não, e o Mini... Você chegava a estudar na mesma escola? Sim, que... Mas era uma perna, né? Nossa senhora, a perna. Nossa, o homem era uma passada... Nossa, era uma passada. Era uma perna. Mentira, né? Ele sempre foi habilidoso, tem habilidade. Não, você me jogou bem. Ah, o Mini 12 é mesmo. O Mini 12 é mesmo. Não, o Mini, quem acompanha aí já, vários colapsos que ele postou, mas depois da cirurgia, o médico operou e tirou fora a habilidade. Tirou fora a habilidade. Tirou fora a habilidade. Tirou fora a habilidade. Nós voltaremos, voltaremos. Vamos ver. E o Paulinho. Paulinho. Conheci o Paulinho. Gambar. Gambar. Jogado na valeta. Gambar. Gambar pra quem sabe vacaria é homem bonito. Como vocês podem ver... Eu, Luizu. Como vocês podem ver a boniteza aqui. Paulinho, um abraço pra galera de vacaria. Paulinho de lá. O meu pai também de vacaria. Meus avós lá de vacaria. Um abraço pra galera de vacaria. E o Paulinho se conheceu num jogo brigando, né Paulinho? Ah. O Paulinho uma passada também. Não, o homem... Ô Paulinho, dá aquela tua caminhadinha pra caminhadinha. Caminha, caminha, caminha. Como é que tu ia? Chegava no jogo. A bolsinha. Aham. Nossa, ele eslobocha. Ele ganhava assim eslobocha. A gente seria indicado umas 100 horas do jogo. Pra chegar na quadra. E ele ia a pé. Sempre ia a pé. Não, não, não. Ele tinha o do. Era assim que o do. Cantor, jogador, trovador, miguelo, trabalhador. Não, não, não. Forçou. Forçou. Não, não. Trabalhador não era Paulinho. Não, não, não. E rei do atestado. Seu rei do atestado. Empregado, né? Não, e o Paulinho. Eu conheci ele cabelinho aqui, ó. O Paulinho molava o cabelo. Nossa. Molava o cabelo. Toda vez que ele entrar em quadro, ele passava lá no vexado. Dá uma molhadinha. Aí o Paulinho tinha aquela tiarinha ou uma faixa. A tiarinha não era coisa minha. A tiarinha nem ali usava. Metia aquele gel azul lá. O gel brilho do lado. Não, não. O Paulinho entrava na quadro e já entrava o cara com pano atrás de pano. Secando. Secando, secando. E eu caixava. Não, não. Ele metia aquela aqui no cabelo. Ah, espera, né? Aí o Paulinho cabelinho aqui, fitinha, tiarinha. Mulhequeirinha branca da Nike, Paulinho aqui. Aí eu jogava no time dos meus primos, o cara fazia uns 15 jogos que a gente não perdia. Era um timão. E jogando diretão assim, só jogão. Aí daí chegamos lá na... Tomara choque até nós, né? Tomara choque? Tomara choque. Chegamos lá na Marçã, daí o time do Paulinho. Então eu sabia quem que era e o Paulinho jogava na frente, né Paulinho? E vozão que só cartiano aqui, ó. Não, mas uma passada, aí não sei quem que deu uma bola lá que deu uma confusão. Só me dá uma enxadada. Aí o... Ué! 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 Segura! Esculpa! Desculpa! Não sei o que que deu lá no jogo, o Paulinho quis gritar. Fala alto. Segura! Ficou bem brabão lá. Eu peguei a bola, joguei nele, né? Ele virou e veio. Aí a gente falou umas palavrinhas lá. Deu uns empurras, empurras, enfim. Então, me lembro, quem ganhou o jogo foi lá, cara, foi em 2005, por ali. Em 2004, ganhamos 5 a 4. Lembro como se fosse hoje, hoje e amanhã, fiz os 5 gols. É, 5 gols. 5 gols, 5 gols, 5 gols, 5 gols. Lembro como hoje e amanhã. Enfim, depois o Paulinho também mora lá no bairro, né? Então, aqui eu, eu, Cezera, Didi, Paulinho, a gente morava tudo no mesmo bairro, o Mini morava no bairro Carapeto. Do outro lado do pé. Então, enfim, depois dessas andanças de futebol, escola, a gente foi ficando mais próximo, foi se conhecendo, né? E hoje está todo mundo aí na equipe do boleiro, né? Na equipe do boleiro, participando da Miga Série. Bom, o Didi, o pessoal já conhece, né? Didi, sempre sem panturra, né? Pegou o sem panturra, né? O professor, né? Galera também, o professor fez uns vídeos, daí saiu um tempo, mas quando a gente trabalhava, depois voltou, mas a galera sempre comentando, pô, cadê o professor, cadê o professor, cadê o professor, né? Aí depois o Mini entrou, né? O Mini foi uma vez participar só, né? Pra ajudar, registrar o de gente. Aí começou a resenha, né? Pô, apareceu o Mini boleiro, o Mini boleiro. Nem era pra ele entrar pro canal. Ele foi lá, a cliente ouve, chama os alunos pra gravar lá. Dei, antes de me derrubar, né? Aí eu... Primeiro vídeo que eu participei foi o último do Didi antes disso aí. Pessoal, o Mini chegou, era só pra filmar, só pra participar da gravação. Começou o Mini boleiro, Mini boleiro, ficou aí com a gente. E o Paulinho, quando eu tive a ideia da Miguel Série, eu disse, cara, pra quem não sabe, do início do boleiro, né? Tenho várias inspirações e o Paulinho é uma delas, né? O Paulinho é uma passada, o cara anda, tá sempre com roupinha de time, sempre no Miguel. Que é rei do atestado, rei do Danone, rei da Cuba. Rei da Cuba. É, Paulinho? Mix o rei de tudo. Danone? Largo do trabalho. Ah, isso aí. Ah, isso aí. Ah, sinceridade, boa. Boa, sinceridade. E quando eu fui, eu disse, cara, o Paulinho, não tem um personagem, é ele na vida real. É ele. O Paulinho, o que vocês verem no vídeo, o Paulinho é ele na vida real. A gente não parou, vamos criar um roteiro, vamos criar uma história, vamos criar um personagem. Ah, a gente só pegou e passou a vida do Paulinho para o papel. Isso aí. Paulinho, faz o que tu faz no teu dia a dia. É, isso aí. É isso aí, bebe e mente. E atestado. E atestado. E atestado. Ele mete, ele mete, Miguel tá dando noção. Gravado de manhã, hein? Ah, é. Entendeu? Mas também, as ideias, eu não queria gravar nove horas da manhã, né, Grisada? Licença, eu deixo apenas. Nove horas da manhã, dez horas da manhã. Eu tô dormindo, né, meu? Eu ligo com esse tipo que vai tirar da casa dele, ó. Tá louco? Tô me ligando seis da manhã, dá uma segurada. Tá louco? Não, agora ganhou de melhor na torre, né? Agora? Agora grava só de tarde. Só não é possível pra cabeça, né? Já tá subindo pra cabeça. Ganhando de melhor na torre, eu não quero trabalhar de meio. Como é que é? O coração não faz o coração pra galera, hein, Paulinho? É o coração aí. Então, rapazada, agora cada um vai se apresentar aí, fala a sua qualidade, o seu talento, né? O Paulinho, todo mundo sabe que ele tem o dom de beber, né? E o talento de meter testados. É, o talento de meter testados. Então, cada um vai se apresentar pra galera aí e meter a sua resenha. Beleza? Beleza, beleza, beleza. Beleza. Acabou aí? Acabou, né? Boné ou sem boné? Pra frente ou pra trás? E aí, professor? Temos 30 segundos pra gravar, vamos lá, cara. Fala, rapaziada. Aqui é o professor Cezera falando com vocês. Meu nome realmente não é professor Cezera, como vocês sabem. É Carlos César de Moura de Oliveira. É o nome gigante e tal. Mas é isso aí. Então, eu trabalho na área da metalúrgica aqui em Caxias do Sul e na vida real também sou um professor. Eu faço, eu treino alguns times pequenos, né? Da VARES aí. E já treinei time pra Intervair e tal. E sou um cara muito focado. E agora estamos aí, né? No boleiro aqui, sendo o professor do boleiro. E quem quiser me seguir lá, vai lá no Instagram, o professor Cezera. É nóis, gurizada? Salve, rapaziada. Eu sou o Wagner Circe. Meu Instagram é arroba o mini boleiro. Ei, mini. Segura, segura. É, começa esse começo, cara. Nossa cara é engessada. Dá um sorriso sempre com essa cara igual, meu. Dá um sorriso se rosa tentar. Vai, ó. Trinta segundos. Salve, rapaziada. Eu sou o Wagner Circe. Meu Instagram é arroba o mini boleiro. Eu também trabalho no ramo da metalúrgica, né? Sou formado e graduado em gestão comercial e eu jogo demais. Falou. Foi, foi. Vamos passar no teste. Fala, meus parça. Quem tá aqui é a Didier Sem Panturra, Eden Wilson Dutra Marques. Mas a galera conhece ele como o Sem Panturra, né, irmão? O que que é essa câmera tá aí? É, esse aqui é só pra testar. Pode continuar. Só pra testar, sabe? Tá, meu. Não, não. Pode continuar, irmão. Fala, meus parça. Aqui quem fala com vocês é a Eden Wilson Dutra Marques, mais conhecido como o Didier Sem Panturra, né, irmão? E eu venho da área metalúrgica também, como meus colegas aí. Gosto de ler. Gosto de Cavaleiro do Zodíaco, Dragon Ball Z, irmão. Gosto de jogar um game. E eu também gosto de... Cara, vai pro final, é direto. Tá, tá. Tá, beleza. Me segue aí no Instagram, aí, ó. Arroba o Didier. E eu gosto de cachar, gosto de dar show, né, essas coisas e tudo mais. Tá, tá, tá. Isso aí. Não tem nem panturra pra ficar falando bairro. Ah, tem mais o quê? Tá, tá, né, grisada. Todo mundo me conhece aí como Paulinho Balac, Paulinho Cachaça, né, Nuzemigué, mas isso não importa. O que eu mais tenho na minha carreira é título. Claro que eu tenho umas coisinhas meio bichadas do joelho, né, quase pro joelho biônico também, né, fazer cirurgia, né, mas estamos aí, né. Sou meio talúrgico também, né, como todo mundo, que eu tenho que trabalhar também, né. Mas na elegância ainda, cartinha um pouco nas patulinhas, né, nos gramados, dão um pouco de show, elástico no ar ainda, né. Às vezes eu pego uns atestadinhos, meio de leve, né, mas... Tá boleiro, tá boleiro. Ah, já bateu o tempo, então eu vou cantar, eu saí dele, então eu vou cantar assim, ó. Nazaré, pra vocês, então Nazaré. Fala, meus parça, bom, quem me conhece, eu sou o goleiro, e pra quem não me conhece, joga meu nome no Google aí pra você conhecer minha história. Valeu, é nóis. Tem mais 20 segundos de gravação, homem. Ah, mas dá uma segurada, 20 segundos, tenta a história, respeita. Então é isso aí, meus parça, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado da resente, né, trazer um conteúdo diferente, que eu não falei, né, não é muito apegada, mas a gente vai se esforçar aí, pra nesse momento aqui, a minha história vai ficar parada, pra estar trazendo um conteúdo pra você, né, se inscreve no canal, estamos chegando aí nos 400 mil inscritos, então se inscreve aí, depois se inscreve mais, pra chegar nos 600 mil inscritos, deixa o like, deixa o like, que é muito importante pra encerrar o vídeo, Paulinho, canta aí, Paulinho, pra galera, pra galera, são todos os corações apaixonados. Pra quem nunca escutou, Bic Japão. tchau, 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 tchau.